Música Muito bem meus amigos, meus amigos da internet já estou aqui na grande confraternização dos funcionários públicos da prefeitura Galera que trabalha na secretaria aqui, estamos aqui para a partida de futebol Estamos aqui para a partida de futebol Onde os vereadores, vamos dizer assim, o time misto da secretaria ali Mas o time base aqui, formado pelo vereador Adailton, vereador Gilson Souza, vereador Bracinho E o nosso amigo Evaldo Cunha aqui também Acha que esse time está muito bacana Cadê o Cachoeira? Cadê o Cachoeira? Vai ser pega bacana ou como é que é esse negócio aí mesmo? Vai ser o jogo valendo, foi disputado no time do Evaldo aí contra o time do Paulo, do ex-variado do Evaldo, do Giovanni Enfim, vai ser valendo, valendo o jogo Valeu E para que com o diretor de esporte também? É porque devido a... Se dá empate, como é? Penalidade máxima Penalidade Vamos começar aí o vencedor No caso isso aqui é um torneio, agora que eu estou encontrando É um torneio com a abertura do nosso time aqui, claro, o Evaldo Cunha E o time do Brebe da Saúde É, o torcedor está falando que se o time dos vereadores pegar gol aí, cada gol é uma grande Evaldo Cunha E eu vou filmar tudo aqui, viu? É, bora, bora, bora Vem na beira, vem na beira Vem na beira, vem na beira 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 O que é isso? Não pode escolher os senhores. Não pode escolher os senhores, não pode escolher os senhores. Não pode escolher os senhores, não pode escolher os senhores. Não pode escolher os senhores, não pode escolher os senhores. Não pode escolher os senhores, não pode escolher os senhores. Não pode escolher os senhores, não pode escolher os senhores. Não pode escolher os senhores, não pode escolher os senhores. Não pode escolher os senhores, não pode escolher os senhores. Amém.